Olá meus amigos do Youtube, você que assiste os vídeos do canal Eduardo Farias, obrigado por mais uma vez estar aqui nos meus vídeos Vim com esse vídeo aí pessoal, estou mostrando aí a chegada de nós aqui em João Pessoa Nós estamos chegando aqui em João Pessoa, essa pista aqui é sentido Campina Grande pessoal, nós estamos indo em sentido aqui a João Pessoa E a outra mão aqui é sentido Campina Grande, estamos aqui acabando de chegar aqui na cidade de João Pessoa Vamos passar o dia aqui pessoal, vai ter mais vídeo aí pessoal, você assiste os vídeos aí até o finalzinho Para curtir aí, essas imagens lindas, o que for de interessante, vou trazer aqui para vocês do canal Eduardo Farias Que assiste os vídeos, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha Vou dar um pausazinho e vou vir mais na frente pessoal com o vídeo Olha aí pessoal, mais umas imagens aí da gente chegando aqui em João Pessoa Nós estamos aqui pessoal, a nossa direita aqui ó, mais na frente uns dois quilômetros é o aeroporto de João Pessoa A esquerda é a cidadezinha aqui chamada Santa Rita né, Santa Rita, depois Bahia Aqui eu conheço um pouco pessoal, que eu viajei muito para cá né Então pessoal, você continue assistindo os vídeos aí, né, eu estou chegando aqui em João Pessoa Vou passar o dia aqui com a minha família né, trouxe aqui a minha família Para passar o dia aqui em João Pessoa, nós estamos indo para o centro, né Vai ter vídeo aí no shopping né, meus meninos vão conhecer aí o shopping que eles não conhecem ainda Então, vai ser interessante pessoal, vai ser interessante Continue assistindo os vídeos, vai ter bastante novidade aí no canal né Vou passar o dia aqui com a minha família, meus dois filhos, minha esposa E o que for de interessante nós vai mostrar para vocês aqui do canal Eduardo Farias Vou mostrar mais um pouquinho aqui pessoal, aqui em frente nós tem um viaduto Que é esse viaduto aqui, ele é sentido a Rio Grande do Norte né Aqui ó, a nossa esquerda aqui ó Aí tem um viaduto aí, aí é sentido a Rio Grande do Norte né Que eu conheço um pouco essa área aqui João Pessoa está lá na frente pessoal, olha os prédios já ó Essa descida aqui é linda pessoal Aqui, esses carros que estão saindo aqui, a nossa esquerda aqui na frente, esses aqui ó Aqui está vindo de Rio Grande do Norte aqui ó É sentido aí a Rio Grande do Norte A esquerda aqui nós está, o aeroporto né A nossa esquerda na frente está a entrada do aeroporto né Essa aqui pessoal, quem vem de Rio Grande do Norte vem saindo aqui ó E ali quem vai para Rio Grande do Norte também pega naquela dali Aí quem vai para a Campina Grande retorna passa por cima do viaduto E quem vai para Rio Grande do Norte né Passa por baixo do viaduto Vou dar um pausezinho pessoal, quando estiver perto da entrada aqui do aeroporto Eu mostro a vocês mais um pouco Olha aí pessoal, a entrada aqui pessoal do aeroporto já é bem aqui na frente Aí ó, sentido, aeroporto aqui pessoal Aqui ó Aeroporto aqui tem um posto de combustível A esquerda aqui é Santa Rita né Santa Rita e Bahia encostada aqui Aí a nossa esquerda Aqui é a... João Pessoa É pessoal O aeroporto é aqui pessoal O aeroporto é ali, a entrada do aeroporto Subindo ali ó Pra gente ir pro aeroporto a gente tem que retornar ali e passar por baixo do viaduto Quem tá passando aqui Olha aí ó Aqui é a cidade natal né Da nossa amiga aí Cida Arte Crochê né A nossa amiga Cida do canal Cida Arte Crochê Nós tá chegando aqui na cidade dela né É... Um abraço aí pra amiga Cida Cida Arte Tem um belíssimo canal aí de crochê aí no Youtube E aí nós estamos chegando aqui na cidade de João Pessoa pessoal A gente tá... Chegou aqui no sentido de Campina Grande né A gente veio no sentido de Campina Grande de João Pessoa O Rio Grande do Norte de João Pessoa Né Nós poderíamos ter vindo também pela outra mão pessoal É Recife de João Pessoa Mas pra nós ganhar tempo né E ganhar o caminho aqui Aí aqui é mais... A gente ganhou mais tempo Porque nós vai pro centro né Então vou dar um pausinho mais na frente pessoal Eu trago mais um pouco pra vocês Olha aí pessoal A gente tá aqui retornando Em cima do viaduto pessoal É... É aí Prime Aqui ó Ali é sentido quem vem de João Pessoa de Recife Deve ter que vir pra cá Aqui entra em sentido a rodoviária de João Pessoa Né Aqui é sentido a rodoviária Sentido a lagoa né Ele tá nesse... E essa área aqui Então pessoal eu vou... Cortar o vídeo E quando eu estiver lá na lagoa Eu faço um... Eu faço outro vídeo E ajunto a esse aqui Né Que aqui o trânsito vai apertar um pouquinho Né Então continue assistindo o vídeo Que vai ser interessante pessoal Olha aí pessoal Nós já tá aqui em João Pessoa Pessoa Já tá na cidade aqui dentro Nós vai passar nesse viadutozinho aqui Pessoa Esse viadutozinho aqui é pra sair na... Na lagoa Né Aqui a lagoa já é aqui em frente pessoal Ó que maravilha ó Eita Passando aqui em frente pessoal Já conheço aqui essa área Descendo aqui em frente Nós já vai chegar na lagoa Ó aqui A lagoa tá ali na frente Olha ali ó Aí pessoal Acabamos de chegar aqui pessoal Na lagoa de João Pessoa Essa lagoa pessoal Final de ano é muito linda Eles colocam as lâmpadas aqui É florescente aqui na lagoa Olha aí Eles colocam as lâmpadas aí Elas vai... É uma fileira de lâmpada Pra o meio da lagoa Aqui é o centro de João Pessoa Pessoa A famosa Lagoa aqui de João Pessoa Aqui ó Aqui é lindo Registrar aqui pessoal Esse momento lindo aqui pessoal Pra vocês Acho que pessoal aqui Passear aqui na É No centro de João Pessoa A gente vai procurar um lugar aqui pessoal Pra estacionar Do outro lado da lagoa Tem ali Um lugarzinho aí Aqui em frente pessoal É... A direita aqui subindo Aqui em frente A direita aqui ó Vai pra praia Subindo direto aqui Se não me foge a memória Avenida Epitáceo Avenida Epitáceo Negócio assim Subindo Aqui ó Subindo em frente Aqui em frente Logo aqui em frente Tem uma clínica chamada Clinó Né Aqui ó Bem aqui ó Clinó Aqui ó Eu quebrei o braço pessoal Eu vim pra essa clínica aqui ó Consertar meu braço É uma clínica Clinó aqui ó Né Conhece uma pessoa Sabe aqui ó Eu passei o dia pessoal Aqui ó Eu passei o dia Nessa clínica aqui ó Clinó pessoal Vim duas Umas três vezes pra essa clínica Eu quebrei o braço Caí de um pé de coco Então eu passei o dia aqui pessoal O médico aplicou anestesia geral pessoal Pra ajeitar meu braço Aqui ó Aqui seguindo em frente Vai sair na praia Mas nós vamos retornar aqui pra lagoa pessoal Quando retornar aqui Eu volto com o vídeo É aqui pessoal A gente já retornou A gente já retornou Já estamos voltando aqui Pra lagoa Sinal aqui já acaba de abrir Aqui ó A clínica Clinó Não me esqueço mais dessa clínica Eita Aqui a cidade aqui Maravilhosa Cidade né Conhecida como a cidade verde É lugar verde né Olha aí pessoal Já estamos aqui na lagoa pessoal Olha aí que maravilha Acabamos de chegar aqui na lagoa de João Pessoa Né Olha aí pessoal Com tanta Com tantos patos aqui ó Ganso Olha aí ó Os gansozinhos pessoal Eles vêm nessa lagoa pessoal Olha aqui ó Olha aí né Os pombuzinhos Olha aí pessoal Bom dia Olha pessoal Quando eu vim aqui Faz muito tempo que eu vim aqui nessa lagoa Quando eu vim Isso aqui era a pista Que a gente passava por aqui ó A gente passava por aqui E os carros a gente estacionava aqui Hoje não Hoje virou isso aqui tudo Área de lazer Isso aqui tudo virou área de lazer Faz tempo que eu vim aqui Né A pista passava aqui A pista passava aqui Nós poderíamos estacionar os carros aqui de lado Né Aqui de lado da lagoa Essa lagoa pessoal Final de ano Essa lagoa aqui ó Final de ano Eles pegam aqui Daqui pra lá Pro meio da lagoa Fileiras de lâmpada Fileiras de lâmpada É a coisa mais linda do mundo pessoal Tá vendo aí Olha aí ó Tem uns patinhos aqui Os carrinhos aqui ó Aí eles pegam daqui pessoal Pro meio ó Fileira de lâmpada Aí fica acesa Final de ano Isso aqui é a lagoa De João Pessoa A famosa lagoa Tá vendo aí Olha aí Os meninos estão ali A minha esposa Né O motorista Eu não vim dirigindo pessoal Eu vim com um colega dirigindo Eu não tenho carro né O carro é de um colega Né Então É Hoje é só Lazer Só fogo Tá vendo aí Aqui Aqui com certeza Deve ser pra Alugar esses Esses Nego Patozinho aí Esses barquinhos aí Me esqueci até o nome Olha aí pessoal Olha de lazer Tá vendo Então pessoal Vai ter mais vídeo aí Vou filmar aí No shopping Né E Assista os vídeos até o final Que você vai gostar Né Aqui é a cidade de João Pessoa Né A minha amiga Cida aí Do canal Cida Arte Crochê Um abraço Cida Tô aqui explorando aqui É Áreas de lazer E da sua cidade Olha aí pessoal Mais um pouco aí Pessoal da Da lagoa aí Pessoal Aqui Tá vendo Tem um masto Aqui Um monumento aqui Vou mostrar aqui Pessoal Também Aqui tem Esse outro monumento Aqui pessoal Muito lindo Aqui Né Olha aí Aqui tá minha esposa Meus filhos Né E o meu amigo aqui do lado Que veio dirigindo Minha esposa Meu filho Olha aqui A lagoa Meus dois filhos aí Lucas e Eduardo Eduardo filho Vou mandar um alô aí Pra Pedro Lucas Aí Pedro Lucas Ah Luquinha Manda um oi aí Pra Pedro Lucas Dudu Manda um oi pra Pedro Lucas aí Aí Pedro Lucas O mínimo mandando um chá pra você Um abraço aí Pedro Lucas Aí Luquinha e Dudu aí Pedro Lucas Minha esposa Nós estamos em João Pessoa Pedro Lucas Passeando aqui Aí minha esposa Meus filhos Vai ter vídeo interessante pessoal Aqui em João Pessoa Manda um alô aí Pra tia Lala Tia Lala Aí ó Manda um alô aí Pra tia Lala Aí Aê tia Lala Tia Lala Tia Didi Olha aí ó Que assiste os vídeos aí Olha aí pessoal Nós vamos entrar no shopping agora Jogo Cambiá Lá dentro Lá dentro nós gravamos mais um pouquinho pessoal Olha aí pessoal Nós estamos dentro agora do shopping Lojas americanas Voltinho aqui no shopping Nós acabou de almoçar Nós acabamos pessoal Terminamos de almoçar Olha que loja linda aqui ó Lojão aí Nós acabou de almoçar pessoal Agora nós estamos dando uma voltinha aqui no shopping pessoal Várias lojas Várias lojas Várias lojas Lojas americanas Lojas americanas Lojas americanas Shopping Comprar ali aqui Aqui ó Praça de alimentação pessoal E a praça de alimentação do shopping Pega a escada rolante Pra subir agora aqui pessoal Olha aí pessoal Olha os meninos aí pessoal Eita Os meninos estão sem costume pessoal Da escada rolante Eita é gostoso É gostoso Foi não A minha esposa está rindo pessoal Que Luquinha tropeçou na escada Luquinha tropeçou pessoal Na escada Mas é assim mesmo Vamos Se acostumando Várias lojas aqui do shopping Vamos subir aqui novamente pessoal Dar uma olhadinha Mais uma Loja Aqui a escada rolante Pessoal Eu vou subindo aqui andando Eu já tenho um pouco de costume O menino não tem Eu já trabalhei em shopping pessoal Eu já trabalhei no shopping Os meninos vão vir ali Olha lá pessoal A Luquinha ali Mais Dudu A minha esposa Olha aí Luquinha Eita pessoal A galera está sem Aqui pessoal Essa aqui realmente é mais uma Praça de alimentação do shopping Aqui Nós estamos na praça de alimentação Do shopping Super Muito grande pessoal A praça de alimentação Muito grande A praça de alimentação do shopping É bastante grande Ampla Aqui ó Bastante grande Vou dar uma pausazinha pessoal Daqui a pouco nós vem com mais um vídeo Aqui ó Uma loja de gaming Pra os meninos brincar no gaming aqui ó Olha que maravilha Aqui é o paraíso dos meninos pessoal Meus meninos Olha aí Pedro Luca Parece com o tu Parece com o Pedro Luca Aqui ó Olha Pedro Luca Os meninos estão amando pessoal Olha aí Olha super Vários games Vários games Dá uma pausazinha Olha aí pessoal Mais um pouco Da loja Da loja Várias lojas pessoal O shopping tem Várias lojas Vamos agora Loja de brinquedo aqui Que linda aqui Vamos agora descer pessoal Vamos pra parte de baixo Né Vamos Pegar a escada agora aqui Descendo Deixa eu descer aqui pessoal Pra mostrar os meninos Descendo Os meninos estão acostumados aí pessoal Olha aí ó Olha aí pessoal Já estão se acostumando ó Várias lojas O shopping Olha aí ó O que a gente encontrou aqui pessoal Olha Interessante aí ó Motorinho focado Insista o vídeo até o final Nós vai mostrar aqui mais loja Lojas imensas de roubo pessoal Aqui ó Loja de criança Deixa eu dar uma pausa Deixa eu dar uma pausa Mais loja pessoal Aqui ó Vamos Vamos Descer aqui pessoal Para ele Andar de baixo Aqui Descer mais uma vez Mais uma escada rolante Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha o menino aí Pedro Lopes Os meninos já estarão se acostumando Pedro Olha aí Olha Tem um carro aqui Para sortear Carrinho para sortear Joalheria Bastante loja no shopping Aqui pessoal Eu vou finalizar o vídeo Agradecer a vocês A atenção de todos vocês Agradeço Você que assistiu o vídeo até aqui Você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu joinha Você que já é inscrito Obrigado Agradeço a atenção de todos vocês Vou finalizar o vídeo O vídeo já está grande já E quero agradecer Mandar um abraço aí Para a amiga Sida Do canal Sida Arte Crochet Meu amigo Pedro Lucas Vou ver Mandar um abraço Para o Pedro Lucas Os meninos Vai mandar um abraço Aqui para a tia Lala Um abraço aí Para a tia Lala Um abraço aí Um abraço aí Lala Quem gosta de assistir os vídeos Do canal Eduardo Farias Eu agradeço Fiquem todos com Deus